É É É Ó Easy Easy Médio É Porque é o jogo, né Me dá o controle do jogo logo Agora você libera Só se o pessoal tiver Eu não gosto Ele ganhou o jogo Ele cresce Ele mais que era O que você sabe O que ele mexeu 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 O conhecimento Então ele tem lado Até dinheiro dele ele investiu Na campanha O que ele sentiu Quem fez A gente tá aqui Eu não conseguia O ali Ele tava até com uma flota de porco Até uma flota de porco Ele tinha aí O dia de porco Não tava fazendo nada Agora você vê lá o colégio Mãe Brantinho Cachão João Aqueles filhos Ele tá sempre Maravilhinho Tá sempre Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Do nada, veado. Eu tava vendo a porta assim, do nada. Calma. Mas ela, ela é da Vila Norma. Ela tá indo lá, viado. É. Ela parte por aqui, o que pode? Dá pra ficar de quê? Clash of Teens. Consuma castelos magníficos e escondas em pé. Ô Diego, depois tem uma paixinha, velho. Caralho, tomei um susto, sério. Na moral. Eu não esperava de ela vir atrás de mim. É a mulher do Lenderman. É a lendrina, lendrana, sei lá. Ué, no cartão SD aqui tá mostrando o cartão SD. É, é isso que eu tô vendo. É isso que eu tô vendo. Eu acho que você tem que ir. É porque? Então, através do Zumbi já tinha. Então, não tá aqui. Só no Zumbi. Eu acho que você tem que baixar pra cá. Eu acho que não vai pegar a situação. Aqui é tudo fechado. Aqui tem um buraco aqui, mas eu não vou olhar esse. Aqui tem um buraco, né? Aqui tem um buraco. Aqui tem um buraco. Tenta depois pra mim engajar. Ah, cuzão, tá descanado aí? Opa! Achei uma chave. Deve ser essa porta aqui, né? Vou ver. Tem um bagulho aqui. Tem um bagulho aqui. Onde que não é pra pegar, né? Cai na granita que esse aqui não é pra pegar. Escutou? Tenta baixar pra mim aqui. Não é pra pegar isso. De repente só pega e você vai achar. Se tiver aqui... Eu vou pra lá. Foi daqui que ela veio. Foi aqui. Eu tava aqui. E meu filho não ganhou. Mas ele ajudou. Ele ganhou. Ainda não vai pegar. É um bagulho aqui. E eu vou pra pegar. Não é pra pegar. Não é pra pegar. Não é pra pegar. É um bagulho aqui. Vai querer jogar? Depois tenta baixar O O O O O Qual é? Só pega se baixar O O O O O O Tem o som, o aumento, mas sai baixinho do mesmo jeito Esse bagulho verde é o que? O sangue? Isso é verde. Isso é verde. Isso é verde. Aí eu tomei aquele susto, mas o jogo não dá susto. Isso é verde. O moleque que mora lá de vez em quando fica de... Eu comprei todos os bonecos já. Isso é verde. 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 Isso é verde.